Morte. E agora a gente vai falar sobre os transumanistas, que são aqueles que acreditam que por meio da ciência e tecnologia, nas próximas décadas, o envelhecimento humano vai poder ser muito retardado ou mesmo abolido. Eles também acreditam que a gente vai começar a contar a nossa existência, não mais em décadas, mas em séculos, que a nossa audição, que a nossa visão vão ser muito mais acuradas do que são agora, que o nosso cérebro vai funcionar muito melhor e muito mais rapidamente e que o nosso corpo também vai durar mais, vai render mais e vai inclusive poder ficar mais bonito por muito mais tempo. Você acredita que a ciência pode desafiar a morte, pelo menos no que diz respeito a essa morte por envelhecimento? Ela já faz isso, né? A gente já vive mais do que se vivia há 100 anos atrás, em média. Então ela já faz isso. O que eu acho do transumanismo, eu acho que é uma espécie de ficção científica que coloca o chapéu no lugar onde a ciência ainda não chegou. Vamos falar mais um pouco de quem são esses transumanistas. Conta aí, Pondé, só para a gente se situar. Transumanistas são pessoas que acreditam que seja pela via da instrumentalização genética e médica do corpo, seja pela via da interação entre os carbonos humanos e plataformas cibernéticas, criando fusões entre nós e eles, digamos assim, ou simplesmente através de descobertas de como se gerar crianças em laboratório com menos envelhecimento celular, melhor higienes, né? Por exemplo, imagine se você construísse seres humanos a partir daqueles que tiveram covid fraco, sem vacina. Você construiria uma humanidade que não teria que ter medo da covid, não fazendo vacina, simplesmente nascendo, tendo covid só muito fraca. Entende? Então, esses acreditam que é através de métodos genéticos de manipulação. E tem a moçada cibernética com inteligência artificial. A expressão transumanista significa que eles iriam atravessar para o lado de lá da condição biológica que a gente tem hoje e a gente entraria no nível em que a vida seria completamente dependente da própria criação humana. Entende? Por isso que seriam seres humanos ou cibernéticos, mais ou menos, ou seres humanos manipulados geneticamente para não ficar doente e não ter envelhecimento celular. Você perderia, digamos assim, um caráter majoritário, natural, herdado do ser humano e você atravessaria o ser humano com a potência tecnológica. É um outro ser humano.